Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje o que é que eu trago para vocês, hoje trago pela primeira vez algo novo que nunca falei aqui, é que é assim, não é assim bem algo novo, porque já falei do primeiro filme já foi há muito tempo e eu reparei que tinha cá o 2, pensava até que não tinha na altura até acho que disse que não, é para eu acho que nem tenho, não sei o que, mas afinal tenho, daí já procuro e tenho o filme, e então esse filme chama-se nada mais nada menos do que Hollow Man 2, o Homem Transparente 2, isto foi um filme direto para DVD, que os gajos lançaram há uns anos, que eu acho que isto é de, isto é de que ano, acho que é 2002, não tenho a certeza, é 2005 ou 2006, 2006, 2006, pronto, isto é de 2006, foi comprado em Itália, este comprei em Itália, olha não, não é Itália não, é Alemanha, Alemanha, também não traz legendas em português infelizmente, mas aqui o vosso amigo comprou isto na Alemanha para ir para um ou dois, e eu como vi que era o Hollow Man, quem faz Hollow Man aqui neste no 2, é o Christian Slade, e então o Coloby Link diz, temos o Peter Facinelli, Laura Regan e Christian Slade, depois isto é realizado por um gajo que é o Claudio Fahey, este gajo já uma vez realizou um sniper, um dos snipers, porque é que eu conhecia o gajo, está bem, Hollow Man 2, o disco também é giri, tem um livrito pequenininho e tudo também, está fecholas até, para um euro ou dois, pá é assim, diverte, isto está de mim alemão na parte de trás, eu não percebo nada da história, mas eu sei que é o gajo que é, é o Christian Slade, isso aqui até, mas não se percebe nada que tem alemão, mas isto é o Christian Slade que é tipo um género de um agente duplo, trabalha para o governo, o gajo descobre lá umas amostras do Kevin Bacon e depois injeta a cena dentro dele e transforma-se no Hollow Man, o problema é que aquilo, é como a gente já sabe, dá para ir, mas não dá para voltar, e o gajo começa a ficar maluco e depois começa a apanhar pessoas na night, agentes do governo, 30 por uma linha, é pá, é assim, no fim, o outro rapaz que é o bom, que é o Peter Fatsanelli, também se injeta com o soro e vê-se dois Hollow Man de uma luta um contra o outro, para mim, é a melhor cena do filme, é os dois Hollow Man de um contra o outro, porque o resto do filme até é banal, vê-se, não é assim nada de especial, mas pronto, como existe o segundo e para completistas, como eu também gostei muito o primeiro e fui ver ao cinema, disse, pá, vou comprar, vou comprar isto também para um euro ou dois, ou o que é que é, pá, não arrefece nem desarrefece e eu comprei, Hollow Man 2, pá, dispõe-me bem, é uma boa aventura, vê-se, vê-se por aquilo que é, pelo entretenimento em si, não tem assim muitas cenas de ação, mas o pouco que tem, fica na memória, especialmente a cena dos dois de Hollow Man de um contra o outro, no fim, é fixe a brava, por isso eu recomendo e aconselho para vocês, que sempre dá para um gajo ver, mas se comprarem isto na Itália, acho que é na Itália e na Espanha, tem legendas, eu é que estive a Zá na altura, quando não quis comprar, fui adiando, adiando, adiando e depois mais tarde só consegui comprar na Alemanha por uma bacatella, mas este infelizmente na Alemanha não tem legendas, mas na Espanha e na Itália tem, por isso se comprarem ficam com legendas, é que não tem, mas tudo bem, eu percebo também, por isso de mim, ah, a nível de astros, o que é que isto tem? Acho que nem traz nada, tem astros ou não tem? Ah, tem, 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 sim senhora, aí é que um cané grande afalho, está aqui tudo aqui, está aqui tudo na parte de cima a dizer, isto tem legendas em turco e o cané, 88 minutos de filme, então vamos lá ver o que é que isto tem, tem o Making of Hollow Man 2, Special Effects, Futurete, Storyboards, Galeria e Trailer, pronto, são os astros disto. Pá, não está mal, a nível de astros, por um filme de TV não está nada mal, por isso de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre, grande abraço e até ao próximo programa, fiquem bem.